O que o povo de Poço de Pessoa pode esperar nesses próximos 4 anos, ou 6 anos, de uma obra a qual o povo já testou, já conhece? O que o povo de Poço de Pessoa pode esperar nesses próximos 4 anos, ou 6 anos, no momento em que o nosso Brasil, o nosso estado, o nosso município estão passando, mas com muita seriedade, com muita garra, vamos fazer o melhor possível. A gente vai estar aqui para vocês, de este lado, todos os amigos que desafiaram a gente, o inconduzível, o reconduzível, o carro que a gente está motivando, o que a gente está fazendo. Obrigado.